Eu confiei no Pai, confiei no meu amigo, não estava em perigo Eu poderia ter corrido, ter me escondido, mas escolhi ficar Nas mãos do meu amigo eu posso confiar Eu sei que onde for ele vai me levar E em seus braços posso descansar, pois é meu Pai, o meu verdadeiro amigo Eu confiei no Pai, confiei no meu amigo, não estava em perigo Eu poderia ter corrido, ter me escondido, mas escolhi ficar Não posso deixar de acreditar em Deus, pois um cordeiro ali em meio enviou Salvou minha vida e pude então contemplar o milagre da salvação Eu confiei no Pai, confiei no meu amigo, não estava em perigo Eu poderia ter corrido, ter me escondido, mas escolhi ficar Acreditar é o que eu preciso fazer Nem sempre é como a gente espera acontecer Mas pode terminar como ele planejou, eu sei, eu sei Eu confiei no Pai, confiei no meu amigo, não estava em perigo Eu poderia ter corrido, ter me escondido, mas escolhi ficar Eu confiei no Pai, confiei no Pai, confiei no meu amigo, não estava em perigo Eu, eu poderia ter corrido, ter me escondido, mas escolhi ficar Escolhi ficar Escolhi ficar E aí E aí E aí E aí E aí